Música Galera, pra gente começar essa festa com a Dona Margarida Vamos fazer a contagem regressiva pra ela bem alto, vamos lá? Cinco! Um, dois, três, dois, um Parabéns Dona Margarida, a senhora está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ela Música Música E quem está tirando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas Palmas pros filhos, palmas pros netos Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera Música Música Dona Margarida, primeiramente Maravilhosa noite de sábado pra você, minha amiga Vim aqui essa noite Te desejar parabéns Duas vezes, minha amiga Parabéns pelo seu aniversário Que essa data se repita por muitos E muitos anos na sua vida Com muita paz Muita amor Muita saúde Muita alegria Muito dinheiro, né Dona Margarida Muito sucesso E principalmente, minha amiga Muita felicidade E eu vim aqui te desejar parabéns também, Dona Margarida Por despertar tanto amor Na sua família Ao ponto de Receber um presente como esse Uma loucura de amor Por que que eu tô te falando isso, minha amiga? Geralmente, Dona Margarida Quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação Que as pessoas têm Que muita gente tem É olhar pra mim Pro carro Pra pessoa que tá recebendo a mensagem Pra pessoa que tá recebendo a mensagem E pensar assim Meu Deus, que mico Que vergonha se eu recebo o negócio desse Eu mato Deus me livre Apareceu um carro de loucura de amor Na porta da minha casa Eu saio correndo Mas, minha amiga Uma coisa é fato É de coração É o que eu acredito Não é O carro de loucura de amor Que é mico, minha amiga Mico É como a empresa vai entregar esse presente pra você E pode acreditar, Dona Margarida Não sair da minha casa Pra fazer a senhora passar vergonha Ou pagar algum tipo de mico A minha missão aqui não é essa E a ideia dessa galera Que tá aqui pertinho da senhora Também não é essa Qual que é a ideia deles? Exatamente essa que tá rolando aqui Aonde é o seu aniversário É uma data importante na vida da senhora E essa galera dedicou o que eles têm de mais precioso O tempo O tempo Que eles tiraram da vida deles Pra tá aqui pertinho da senhora Comemorando Essa data tão especial Que é o seu aniversário Então, minha amiga Margarida Pro homem E pra mulher Que olha esse tipo de presente Como deboche Fala Deus me livre Receber um presente como esse Eu costumo dizer Pra esse homem E pra essa mulher Fique tranquilos Vocês nunca vão receber uma loucura de amor Porque ninguém vai gastar Um presente como esse Uma loucura de amor Ela tem que ser Ela tem que ser A mulher Ela tem que ser A mãe Ela tem que ser A avó E você é Você não tem noção, minha amiga Do amor Incondicional Que você desperta na vida De cada pessoa que tá aqui Até porque Até porque Uma mulher Dona Margarida Especial Merece Uma homenagem Especial Então, parabéns Não só pelo seu aniversário Mas por saber Com tanto louvor Com tanta propriedade O significado da palavra amor Família Carinho Respeito E afeto Que é esses sentimentos De amor E de carinho Que a senhora Desperta na vida De cada pessoa Que tá aqui E essa é a minha missão Minha amiga Transformar De alguma forma Todo esse sentimento Em algo visual Algo que a senhora Possa ouvir Assistir E sentir Dentro de você Então, parabéns Não só pelo seu aniversário Mas por despertar Tanto amor Na sua família Ao ponto de eles Gritar pra quem Quiser ouvir O quanto te ama O quanto você é especial Parabéns Minha amiga Por ser merecedora Dessa homenagem Pode bater palma aí Pra Dona Margarida Que ela merece E merece mesmo Eu tô muito feliz E muito honrado De tá aqui Se me permite Dona Margarida Eu vou dar um depoimento Pessoal Faz um pouco Mais de oito anos Ana Margarida Que eu faço loucura De amor E as vezes Eu chego Em alguns clientes Em algumas famílias Aonde não existe Amor Aonde Eu vejo Filho Ou filha Mendigando carinho Pra mãe E pro pai E eu costumo dizer Pra esses filhos Vocês querem saber O verdadeiro valor De um abraço De uma mãe E de um pai Pergunte pro filho Que não pode dar esse abraço E a mãe de vocês Está aqui Pertinho de vocês E não é com palavra Com eu te amo O eu te amo É com atitudes Do dia a dia De vir ver Dar um beijo Assistir uma novela Junto com a senhora No dia a dia Que está o grande amor Que realmente existe Timamente Dona Margarida As pessoas Não recebem mais amor Com amor A gente só tem certeza De uma coisa Nessa vida Uma só E a única coisa Que a gente leva De mais precioso Desse mundo Cruel Que a gente vive hoje Né minha amiga A única coisa Que a gente leva É o amor E o carinho Das pessoas Que vão continuar Aqui na terra Então parabéns Por você ser tão amada E por ser merecedora Dessa homenagem Parabéns mesmo Pode bater mais palmas Aí pra ela Que ela merece Merece Que lindo Dona Margarida Eu vou começar Essa homenagem Pra senhora Te passando Uma mensagem Dessa galera Que está aqui E eu queria Que a senhora Ouvisse essa mensagem Com muito amor E muito carinho Porque ela é Pra você Minha amiga Hoje a nossa família Está em festa Mais um ano Se completa Para você Mais um ano Da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras Tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós Estamos felizes Por ter você Fazendo parte De nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba Interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem Um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas Daquele Nunca Jamais Deus nos prive Da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa tua família Está aqui Para o que você Precisar Você sempre Nos deu muitas Alegrias E a família Inteira resolveu Te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno Sinal de todo Amor e carinho Que temos por você Que a felicidade Te acompanhe Por todos os anos Que vierem Que haja muita Prosperidade Em sua vida E que todos Os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palma Para a dona Margarina Que ela merece Merece Dona Margarina Quer ver como Essa galera te ama Todo mundo mais pertinho Dela aí Isso Todo mundo cantando Bem alto Com a mãozinha para cima Assim Balançando para um lado E para o outro E cantando bem alto Para a dona Margarina Vamos lá Eu tenho tanto Para lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Tá lindo família Continua assim Tá lindo Só vocês Eu quero ouvir Só vocês Só vocês Só vocês Pode bater palma Para a dona Margarina Que ela merece Merece Parabéns minha amiga Por você ser tão amada Merecedora dessa homenagem Quem que é a Porcina? É Porcina que fala? Quem que é a Porcina? Uma salva de palmas Para a Porcina Dona Margarina Eu não ia te contar Mas como eu me chamo Jonathan Nome de fofoqueira Eu vou te contar A Porcina Dona Margarina Ela foi meu contato Telefônico E quando ela procurou A nossa empresa Ela falou assim Para a gente Queremos um presente Esse ano Para a dona Margarina Um presente Que não acabasse Com o tempo Um presente Que ficasse Registrado No coração dela E na memória De todos E essa foi a forma Dona Margarina Que ela escolheu Ela E o restante Da família E o mais legal Dessa conversa Que eu tive com ela Pensa numa mulher Que gosta de falar No WhatsApp É a Porcina E ela falou assim Para a gente Eu não quero que Não queremos Que a dona Margarina Se sinta A mulher mais envergonhada Da Vila Prudente Progresso Mas sim A mulher mais amada Do universo Então parabéns Por você despertar Tanto amor Nessa galera aqui Ao ponto de eles Gritar Para quem quiser ouvir O quanto te ama E o quanto A senhora é especial Na vida De todo mundo Que está aqui Mas eu vou te dar Mais uma prova de amor Eu queria chamar Os filhos Da dona Margarina Que foi A urtinha de mim Aqui Vamos começar Pelo mais velho Quem que é o mais velho? Quem que é a mais velha? Vem minha amiga Aqui pertinho de mim Vem cá Vem aqui os filhos Da dona Margarina Aqui pertinho de mim Vamos lá Filhinha O mais velho Quem que é? Seu nome? Uma salva de palmas Para a Neuza Minha amiga Neuza Olha para a sua mãe E fala o que você quiser Para ela Vai Neuza Vai Neuza Vai Neuza Para aí Neuza Para aí Neuza Vai Neuza Para aí Para aí Para aí Pera aí A minha mãe É uma mulher Guerrinha Criou cinco filhos Sozinha Não tem palavras Não tem palavras Para dizer para ela O quanto ela é importante Para a gente Te amo Te amo A Neuza Dá um beijo Na sua mãe Pode bater Mais palmas Família Vem meu amigo Aqui pertinho de mim Vamos lá Depois da Neuza É o Seu nome? Uma salva de palmas Para o Anderson Esse é o Dudu Que chorava Que batava Vai por isso Não tenho muito o que falar Não Eu acho que o meu Vai ser o mais desumido Está doida dela Para o Cuiabá Ela sabe aí O que eu faço por ela O que está no meu alcance O que eu luto Eu, minha esposa A gente tenta Fazer o Até o impossível Às vezes Mas o impossível Não dá Então O que está no nosso alcance A gente faz E Eu sou grato Pela educação Que ela me deu Pelos Pelos Ensinamentos Mesmo crescendo Sem pai Podia ser um cara Totalmente Desandado Da vida Estragado Mas não Quatro mulheres Em casa Me ensinou Junto com a minha mãe Eu quero ser um homem De verdade Eu só tenho a agradecer E falar para ela Que eu amo muito ela Vai lá meu amigo Dá um beijo na sua mãe Pode bater palma aí Que merece Merece Que lindo Parabéns Viu Anderson Pela atitude Viu Gostei de ver Parabéns mesmo Dá mais um beijo Na sua mãe Anderson Que ela merece Pode bater mais palma aí Que merece Que lindo É isso aí meu amigo Você está certinho Quem que é agora? Vem minha amiga E seu nome Uma salva de palma Para Edna Bom gente Agradeço a todos Que estão aqui Por comemorar O grande dia Da minha rainha Não tenho muito Para dizer não mãe Só o suficiente Amo muito a senhora Até demais No impossível Que venha Que venha muitos e muitos Mais anos Da sua vida Para a gente Comemorar Te amo Muito Vai lá minha amiga Dá um beijo Na sua mãe Pode bater palma aí Que ela merece Merece Aliás Uma salva de palmas Para o churrasqueiro Cadê a porcina Vem aqui minha amiga Pertinho de mim Ah faltou ela Vem cá minha amiga Pertinho Qual que é o nome da senhora? Como? Jasmine? Jasmine? Jel? Uma salva de palmas Para a GEL Você vai falar Você vai falar Fala aqui Então vai lá Dar um beijo na sua mãe Minha amiga Pode bater palma aí Que merece Merece Que lindo Vem cá porcina Pertinho de mim Vem minha amiga Aqui pertinho de mim Vem meu amigo Qual que é o nome? Baiano Baiano? Como? Isamildo? Uma salva de palmas Para o Isamildo Bom Quando eu cheguei aqui nessa Nessa rua Foi conhecendo a minha esposa Que é a filha mais velha Depois foi A dona Margarida Que me aceitou como Filho Não como Um Um germo Ela hoje é como Mãe E eu não Trato ela como Uma sogra É como Uma mãe E estou aqui Até os dias Que Deus me der Quantos dias O Senhor me der Vida E saúde Eu vou estar assim Sempre lutando Por ela E pelo E pelo todos Os filhos Neto Desneto Vizinho Vizinho E Eu tenho coração Para todos Nunca Eu posso ser falho Pecador E tudo Mas Eu amo todos eles Canta um pouquinho Canta um pouquinho Então Eu Eu agradeço Primeiramente A Deus Por ter colocado Ela em nossas vidas Que ela não é só Uma Que nem eu falei Uma Uma sogra Mas é uma mãe Para todos Aqui Que ensinou Que criou Os filhos Neto Bisneto E todos Aprenderam com ela E é isso Eu gosto muito Da Dona Margarida Amo ela demais Obrigado Que Deus abençoe ela Que dê muitos anos de vida E virtude Na vida dela Vai lá meu amigo Eu dou um beijo nela Pode passar a fama aí família Vai falar moça Vai falar Vem aqui Perdi de mim Vai gostar Nome Uma salva de palmas Vem aqui na Camila Vai se o morro ainda Não vai ficar Vai É um momento Vai Camila Eu quero ouvir Vai Camila 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 Eu sou péssima Você tem a voz do desnilo Do homem Você tem a voz do desnilo do homem Você tem a voz do desnilo do homem Tá com medo de quem Bom vó Você é como uma mãe pra mim Foi a que me criou Que esteve presente desde quando eu nasci Praticamente né Não tem muito o que dizer Só que você é a melhor vó A melhor mãe A melhor em tudo Te amo muito Vai lá Camila Dá um beijo na sua vó Eu acho que a dona margarida Tinha que fazer um discurso agora O que vocês acham? Vem aqui dona margarida Pertinho de mim Vem cá minha amiga Confia em mim Vem cá Levanta devagarinho Vem cá dona margarida Devagarinho Não pode deixar a cadeira ali Ela só vai agradecer Ela já vai voltar pra sentar ali de novo Isso Vem aqui minha amiga Pertinho de mim Se a senhora puder subir aqui Isso Devagarinho Dona margarida Eu quero que a senhora Olhe pra essa galera Pros seus filhos Pros seus netos Pra sua família E agradece Esse momento Uma salva de palmas Pra dona margarida Eu não sou boa nisso não Eu não sou boa não Só o que eu tenho que dizer aqui Amo todos eles E agradeço por tudo que eles fizeram Agora por mim E por muito que eles fazem Mais ainda Pode bater mais palmas aí pra dona margarida Que ela merece Dona margarida pode sentar lá de novo Desce devagarinho Margarinho Isso Senta aí minha amiga Galera junta mais aí Mais pertinho da dona margarida Junta mais Junta lá Criançada Fica ali pertinho da vovó Fica ali pertinho Isso Galera vou colocar uma música E quem souber Solta a voz Parabéns pra você Deus me adianta querida Muitas felicidades Muitas felicidades Parabéns pra você Deus me adianta querida Muitas felicidades E pra Dona Margarida, nada! Então como é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! A! E! O! Margarida! 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 Agora sim, galera, um por um de vocês, cumprimentando a Dona Margarida, dando um beijo, um abraço nela, desejando toda a felicidade do mundo, vamos lá? Um por um de vocês, cumprimentando a Dona Margarida, vamos lá! O! Margarida! O! Margarida! O! Margarida! Vai, pô! Hoje é dia de aniversário! Hoje é seu aniversário, tem pra comemorar Tem festa, presente, salgado, docinho Tem bobo, fofinho, pra você provar Hoje é seu aniversário Todo mundo já chegou A tia, a gordinha, a gordinha, a vizinha, o padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô Chegou! Parabéns! 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 Sou aniversário Vem pra comemorar Tem festa, presente, salgado, docinho Tem bobo, fofinho, pra você provar Hoje é seu aniversário A tia, a gordinha, os filhos da velha, a madrinha, a vovó e o vovô A galera já chegou É só festa e alegria Tá ficando mais velhinho Esse é seu grande dia Paz, saúde, eu te desejo O sentimento é verdadeiro Mas todo mundo tá esperando A hora do brigadeiro Hoje é seu aniversário Vou comemorar Tem festa, presente, salgado e docinho Tem bolo com vinho pra você provar Hoje é seu aniversário Todo mundo chegou A tia gordinha, os filhos da vizinha O padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô Hoje é seu aniversário Vem pra cá comemorar Vem festa, presente Dona Margarida, parabéns, um feliz aniversário Tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau